E salve salve rapaziada do YouTube, eu sou o Yuri YouTube aqui trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada Vamos lá né, pra mais um vídeo aí, é isso, decidi voltar com mais um episódio que no último episódio deu muito certo Deu 100 views, em um dia só, é isso, vamos lá né, jogar mais vezes aí né, na nossa série Mas bora lá né, eu também tô planejando também em farmar dinheiro né, farmar dinheiro, não gastar muito pô Mas é isso, vamos lá né, ó, dar o primeiro chutinho aqui, pronto, fizemos aí o treino Eu tava jogando um pouquinho, eu tenho uma carreira também um pouquinho em off, tá ligado? Aí eu tô dando uma melhorada em vídeo, tá ligado? Vamos lá, boa, assim, assiste os três, boa, muito fácil, muito fácil Vamos lá Devolui um pouquinho aí, vamos aí né Aqui tem aparecido um anúncio ali né, aí eu tive que parar de gravar aqui, peraí Vamos lá, toquei Pra ele Pô, muito fácil, tá ligado? Até chutei assim Tocou aqui Vamos Boa, finalizou Tocou Finalizou né Ó, vou até mandar de cavadinha que eu sou ousado Ah, não foi Poxa, velho Não foi de cavadinha, mas é... Mas é boa né, mas é boa Nosso objetivo aqui também é ser... É... É... Ganhar a bola de ouro né, e ser o melhor do mundo É isso Vamos lá, ó Já fizemos o treino Pá Costumizar Oxi Hum, ah, tá baratinho esse negócio aqui hoje Mas não vou comprar não E eu vi também aqui, ó E eu vi também aqui Nessas sólidas Que nós podemos colocar, sabe o que? Sim, pô O óculos da estrelinha aqui Esse óculos aí da estrelinha Só pra diferenciar o personagem, tá ligado? É isso Vamos lá Contra o Vila Nova Demorou 3 minutos pra nós começar uma partida Mas é bora Vamos lá Olha o gol Meu amigo do céu Como que eu errei isso daí? Como que eu errei isso daí? Eu fui chutar na brincadeira Ah, não Desculpa aí, rapaziada, pela pipocada Pera aí Tô malzão Tô malzão Tô malzão Foi mal, rapaziada Pela pipocada aí agora Foi mal Foi mal Vamos lá Ah, já sei disso Pronto Boa Ganhando Ó Ó, decavadinho Ó Que golaço Meu parceiro Que é isso, hein Yuri Eita Já faz a comemoração do Do Grisma, né Sei lá se é do Grisma ou não Ou do Pogba Não sei É uma comemoração do V2 Mas é isso Vamos lá Fazer mais um pouquinho de treino Eu vou dar uma aceleradinha aqui, né No vídeo Eu vou dar uma aceleradinha aqui Eu vou dar uma aceleradinha aqui Eita Tchau Pronto aí Fizemos aí, boa Vamos lá, né? Ó Hum, ah, chute extra, né? Vamos lá Ó Olha o gol, meu Deus na trave Meu amigo do céu Ainda bem que dá de missão graça Porque eu tô ruim hoje Vamos, vamos Faz o gol Gol do Yuri Vamos lá, rapaz Ele é errosado demais Ó Ó, ó Daqui, ó Golaço, boa É isso, hein? Ó Comemoração do Han Vamos lá, vamos lá Ó, camisa 18 Já pegou ali a bola Passou O Yuri Yuri que tava ali na ponta Esperou, passou Diblu Meu Deus Faz o passe Fez o passe O homem Gostadão aí que eu sou Que esse cara é fominha Que gulaço Que gulaço Meu parceiro Vamos humilhar, pô Vamos humilhar É isso Que gulaço Ah Aqui não Acho que não dá pra fazer É, não dá Não dá, não dá Não dá de voleio Não dá, pô Só vai de voleio Tá vendo? Não vai de voleio A bola não sobe de voleio Tá ligado? Não dá Infelizmente Ela só vai reta Tá ligado? Essa é a liga que eu Passei pra vocês no jogo Seis vitórias consecutivas Caraca Não perdemos um jogo aí, né? É, não perdemos um jogo Tamo em Victor É isso Bora lá, ó Olha o gol Eita, pega Que golaço Que golaço Gol Do Eure Que golaço A bola bate na Tavê Entra, meu Deus do céu Que moleque cagado, hein? Vamos lá Prozu Pra ele Recebeu De peito aqui Ai, vai tocar, pô Não vai ter programa, não Pelo menos ele ganha assistência Tá ligado? Eu também quero fazer assistência Pô Não quero ser fominha Tá ligado? Na série Vamos lá Ó Vai defender E aí Pega Update É aqui Aí sim Um gol Uma assistência Pontuação Ah, peraí Deixa eu ler aqui Ah A nota de acima De 7.0 É Eu ganho Ganho dinheiro Ah, tá É isso Vamos lá Vamos pra mais um treininho aqui Né E pra mais uma partida Rapaziada Eu não creio Eu não creio Que eu fiz isso não Rapaziada Eu fiz o treino De novo Meu Deus Eu fiz o treino De novo Cara Meu Deus Eu vou estar pra fora Só de sacanagem Eu fiz o treino De novo Mentira Ah, tá Isso aqui Eu ia cortar Duas estrelas Ali Senão eu já ia ficar Puta aqui Já Meu Deus Eu errei o treino Véi Vambora Eita Que bola difícil Tocou ali pro 11 Olha o 11 Passou Chegou Ficamos a 15 Ó Ó Ó Que isso Meu parceiro De cavadinha Chegou ali De cavadinha Vai tocar Tocou Partiu Pô Yuri Vai Yuri debla Meu Deus Yuri não sabe debla Número de 2 Número de 2 Pegou Partiu Olha a assistência Chutou Gol Ah, não Voltou Meu amigo Que vásia Só chutar Daqui Ó Ai meu filho Aê Tá Embaixo da trave Também Não tem a como Cadê Vai tentar tocar aqui Tocou aqui Ó Recebeu Pra quem Menininho Eu vou tocar pra lá Vou tocar pra lá Deixar os calvos Fazer gol Né Ó Que isso Meu parceiro Ganhamos Easy Boa Ganhamos Hein E Yuri Ele vai bater de cavadinha A cavadinha que só ele sabe A cavadinha que só ele sabe Meu Deus do céu Gol Do 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 Homem Yuri Meu Deus do céu O homem é uma máquina Aí Yuri Yuri Santos Trouxe a vitória Para a equipe É isso Vamos Vamos só mais um Eu não vou Eu não vou nem treinar Vamos só mais um Vamos só mais um Pra Finalizar o vídeo Com chave de ouro Né Vamos lá Ó Aqui Ah Eu chutei fraco demais Mas foi né É porque ainda tá fácil É a primeira temporada Tá ligado Vamos lá Ó Pega Pitcher Check Meu Deus do céu Esse goleiro defende mais Vem Ó Olha o camisa 20 Eita Não Quase que eu Que eu toco pra lá Passou aqui Sei que eu pausei Aqui sem querer Né Vamos lá Tocou Ele Yuri Meu Deus do céu Vai Toca Pra ele O homem O 20 Ele debrou Meu Deus Deixou na saudade Toca pro Yuri Toca pro Yuri Tem que fazer Ih Ih Meu amigo Eu fiz merda Eu fiz muita merda Nesse lance Não tem a como Vamos lá Vamos Vamos revezar Vamos revezar Tocou aqui Ó Pro Yuri Ó Ó Se fazer Daí eu É Se fazer Daí eu digo que é mentira Né meu parceiro Tocou Se gostou Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Falou rapaziada E tchau Muito obrigado Por assistir o vídeo É isso Tocou Tocou difficult Tocou 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 F Ronnie